Oi gente, hoje, esse daqui são os meus presentes de Natal e hoje vou abrir essa marada logo. Então se você quer ver, vem comigo. Aqui é o camper de Barbie que você vai mostrar. Olha, essa daqui é a piscina e aqui ela vai fazendo banho. Aqui em cima tem a cama que é para as duas pessoas e aqui tem um tetinho. E aqui está o apaga, a caça de Barbie e em que você pode fazer finta que é um super neta. Aqui tem também a cofeta para falar, vou botar esse daqui, que é a piscina, que é do lado. Vou botar assim, depois vou pegando esse daqui e vou falando. Oi gente. Essa daqui é minha Lady Bad e vai botar aqui e ela faz a música que é para a igreja. Ela é girada dentro dessa roda e também pode botar a música e girar dentro da roda. Esse daqui é o Super Mario. Olha meu Super Mario. Que é para... É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Esse daqui é o bestaio e é para jogar e ver porque esse daqui funciona. Que pega uma coisa, lança aqui e vê quanto ponto você fez. Esse daqui se diverte muito. E esse daqui fala também em italiano, olha. Esse daqui. Não, ele se instalou. Onde é que se ele fizer aliás? Aqui em cima. Aqui. Acho que é assim. Não. E por último vou abrir a bilha. Aqui. É assim. E assim. Noko. Aqui. Não. É assim. Tu não vou conseguir. Noko. Noko. Então, eu li. Está duro. Conseguimos. Aqui tem escrito. Olha, que legal. Aqui tem vários brindes, né? Sim, tem que... Tem que cortar. Será os acessórios? Sim. Vamos ver o segundo que vou abrir. Essa é a minha primeira. Eu estou sentindo que é uma sapatilha. Essa é a sapatilha. Nossa, que lindas. De um color diverso. Olha que linda. Nossa, sapatilha. Que lindo. Gente, vamos ter uma nova família. Olha, quando tem esse biqueto você vai haver uma nova família. Olha que tem o sol que não vai servir. Que linda coisa. Se você botar para o sol, ele vai mudar a cor. Ele muda de cor. Ele muda de cor, sim. Olha. Está aqui. A areia muda de cor. A areia muda de cor. Vai. Qual vai começar? Esse daqui. Vamos cantar. Antiperuclha. Quem? Que lindo. Eita. Pabaluclha que lindo. Eita. Vamos ver essa peluca? Que linda! Essa não tem a franja, mas aqui tem a franja e tem também uma coisa lindinha. Nossa, ela é assim, olha. Essa daqui é toda lisa, olha, toda lisa, lisa. O último que parou pra ter? Ah, olha! É rosa. É rosa, mas é igual a essa. Agora eu vou levar isso daqui e aqui tem a ló. Ah, tô vendo uma bochinha, ali tem a outra distinção. Vamos ver essa ló. Dez horas depois que a peça parou. É rica. Vamos ver a dica aqui, Lúvia. A dica é... Uma flecha, uma flecha, mais uma rocha. O óculos. Olha que lindos. Mamadeira. Muito linda. Olha que linda. Uau! Aqui está mostrando, ó. Eita. Ela é muito linda. Olha. Ela viu com uma maleta já. Olha que linda. Olha que linda. Olha. Ela viu com uma maleta já. Olha que linda. Olha que linda. Esse pé tá diferente. Nossa, agora tá meio um vestido. Também um vestido. Olha que linda. Também um vestido. Também um vestido. Também um vestido. Olha que linda. Olha que linda. Ai, ela viu com uma maleta. Olha que linda. Vamos para a última bola desse que tá, Loul. Quanta coisa que tem, né? É que linda. Tem uma linda sem desengrandimento pra Loul. Que bonitinha. É tão bonitinha. É tão bonitinha. aqui dentro. Uh, tem mais coisas, gente. Tem muita coisa ainda. O que será isso? Não sei. Mais LOL. Será? Sim, é mais LOL. Nossa. Será verdade que tem outra LOL? Sim. LOL. Espera aí. O que é isso? Não sei. Deixa eu ver. Gente, o que é isso? Nunca vi. Aqui dentro tem alguma surpresa, mamãe. É verdade. Mais rápido. Adesivos. Tem que botar com água e depois botar da LOL. Não. Um adesivo e colocar na LOL? Sim. Com água. Eu vi, eu vi. E botar no rosto da LOL? Não. Vamos ver aqui que tem. Olha quanto adesivo. Acabou. Sim, acabou. essas coisas lá. Não. Foi pela que eu ganhei. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário aqui embaixo. E... Like. Tchau. Tchau. Vai de novo porque eu dei risada no final. E like. Like. Então, tchau. Tchau. Tchau.